Olá, tudo bem? Eu sou o Gilbert Martins, aqui no canal Resistência Contemporânea. Já quero começar pedindo o teu apoio. Inscreva-se no canal se você ainda não está inscrita ou inscrito. Compartilhe nossos vídeos se você gostar. Dê um like. O like é importante, como a gente vem dizendo. TRF4, nesta quinta-feira, negou o pedido de Lula e manteve o Thompson Flores, no caso do sítio de Atibaia. A defesa de Lula queria a suspeição do desembargador. E aqui no vídeo, lá no final, você vai saber por que, se você ainda não sabe. Queridos e queridas, do cara mais simples deste país, ao cara mais informado do planeta Terra, todos e todas sabem que o sítio de Atibaia não é do Lula nem da família do Lula. É de um amigo da família. A justiça já falou sobre isso. Os paulistas todos sabem disso. Os brasileiros todos sabem disso. A grande imprensa internacional sabe disso. A Globo sabe disso. Mas, o caso do sítio foi para a segunda instância. Para prejudicar, para continuar a perseguição implacável das elites contra o ex-presidente Lula. Agora, olhem para o Thompson. É a cara, o pensamento, o instrumento da classe rica e lacai desse país dentro da estrutura judiciária. É bom lembrar que a estrutura judiciária brasileira, em muitas regiões, passa de pai para filho. É hereditária. São as mesmas famílias que compõem a estrutura em alguns estados e também a nível federal neste país. E, como sempre, uma justiça muito distante dos interesses da maioria dos pobres desse país. São quase semideuses do Olimpo burguês a fazer justiça golpista e elitista. Sem nenhum instrumento efetivo de controle social, de controle do povo, de participação do povo. Pois bem, meus queridos e queridas trabalhadores e trabalhadoras. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, negou nesta quinta-feira, por unanimidade, o pedido de suspeição envolvido pela defesa de Lula contra o desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lês. Assim, Thompson participará do julgamento de Lula no caso do sítio de Atibaia. A defesa de Lula sustentava que Flores deveria ter declarado suspeito, ser declarado suspeito por ter atuado, não sei se vocês lembram, enquanto presidente do TRF4, para impedir a libertação de Lula em julho do ano passado. O ex-diretor da Polícia Federal, Rogério Galoro, já confirmou em entrevista que depois de um desembargador de plantão, Rogério Fraveto, mandar soltar Lula, recebeu um telefonema de Flores com a ordem de manter o ex-presidente na superintendência da PF em Curitiba. Por isso que a defesa de Lula pediu ao TRF4 e foi negado que Thompson Flores fosse declarado suspeito e não participasse do julgamento do caso do sítio de Atibaia. Mas, por unanimidade, como vocês viram na leitura que fiz agora, o TRF4 negou o pedido e o Thompson, mesmo assim, vai fazer parte da votação. É o golpe sem fim que a gente vem falando. É o maluco total do Estado de Direito no Brasil. Era uma vez uma democracia, gente, abatida por interesses doentios, escusos e interesses financeiros, interesses políticos. Não é verdade? Vamos pensar, né? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.